Saudações, jubro-negras. Nação, é muito difícil gravar hoje, eu ainda não dormi, a respeito das nossas perdas, dessa tragédia com nossos jogadores. Passei o dia inteiro hoje mal, quem conhece o nosso canal sabe que nós dedicamos muito tempo às categorias de base. A gente tem muito carinho, muito afeto pelos jogadores que estão iniciando no Flamengo. A base é o sustentáculo de qualquer clube e para o Flamengo é mais ainda. A nossa história vem de baixo. Eu falo até mais da base do que dos profissionais, embora dedique também para o time principal nosso espaço. É um verdadeiro pesadelo que a gente está passando, que a gente não consegue acordar desse pesadelo. Uma tragédia sem nenhuma proporção igualável, como disse o presidente do Flamengo, nos 123 anos do nosso clube. E essa foi a maior tragédia. Meus amigos rubro-negros, eu queria dedicar muito do carinho do nosso canal às mães, aos pais, aos irmãos, aos parentes, aos familiares desses dez atletas que se foram muito precocemente. promessas do Flamengo que nós perdemos, mas principalmente as mães que carregam um filho nove meses no ventre. Eu não consigo mensurar, medir a dor de uma mãe que perde um filho de 14, 15, 16 anos. É impossível isso. É difícil falar, mas queria deixar meus pêsames, meus sentimentos, a família desses dez garotos que se foram. Eu desejo que eles estejam no colo de Deus, nos braços de Cristo, com a sua bondade infinita, com a sua generosidade inigualável, gostaria de deixar uma palavra de carinho também aos jogadores que ficaram. Eu sei que vai ser muito difícil eles olharem para o vestiário e não encontrarem seus companheiros, olharem para o campo e nem encontrarem o Christian no gol, o Samuel na lateral direita, o Riquelme na volância do Flamengo, enfim. E só não foi pior porque os treinos foram cancelados em virtude do temporal que nós tivemos dois dias, três dias atrás. Falar também dos três meninos que estão se recuperando no hospital, o goleiro Diego, o Francisco Diego, o Jonathan, que é goleiro do Sub-15, garoto de ouro. E o Flamengo está dando todo o suporte, está dando toda a atenção, está abraçando as famílias e é o que o Flamengo pode fazer. Infelizmente, nós não podemos devolver a vida desses garotos para os seus parentes. Eu só queria que vocês me desculpassem essa voz triste, triste, porque realmente eu passei o dia inteiro hoje vendo aquelas imagens dos meninos no alojamento pulando, cantando o hino do Flamengo, cantando de ponta a ponta, primeira parte, segunda parte, pulando, abraçados. Ali era uma família. E vamos ver como é que fica daqui para frente, porque é um baque muito grande na nossa história. É isso, tem mais o que falar. Foi um dia muito difícil, está sendo. Não sei se vou conseguir dormir, porque eu acordei com um susto e ainda estou assustado até agora. Parece uma coisa que não aconteceu, mas infelizmente é a realidade. Saudações, Jumbro-Negras. E aí E aí E aí Obrigado.